Michael Music Imploded Se enganar e se entregar pra outra pessoa Cê me deixou Me deixou pra depois Eu te deixei pra nunca mais Pra nunca mais Cê me deixou Me deixou pra depois Eu te deixei pra nunca mais Pra nunca mais Cê me deixou Até ouvi dizer Que você quer me ver Ai que prazer Mas nessa não vai ter Uma segunda chance pra errar de novo Eu tô tão bem sozinha Tô mó gata, mó linda Me deixou pra primeiro Um bate-boca à toa Segundo uma desculpa boa Pra se enganar e se entregar pra outra pessoa Cê me deixou Me deixou pra depois Eu te deixei pra nunca mais Pra nunca mais Cê me deixou Me deixou Pra nunca mais 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 Pra nunca mais